Olá meus amigos do canal Fênix Porta Aberta, sou eu por aqui novamente, estou aí já em frente ao galinheiro, a extensão do galinheiro então no começo, no vídeo anterior eu tinha mostrado para vocês a confecção dele, estou fazendo essa tomada aqui para vocês darem uma olhadinha por fora como é que ficou, certo? Então eu vou mudar o sistema da câmera aqui para mim poder mostrar para vocês aí a parte de fora e posteriormente eu vou mostrar dentro para vocês, para vocês observarem como que ficou aí a, digamos, a elaboração da extensão do galinheiro, ok? Então essa parte é a parte lá daquele galinheiro antigo, né? O galinheiro que tinha, aí eu fiz essa extensão dele aqui, né? Foi feita aí uma hortinha aqui de couve aqui, né? Para alimentar as galinhas, certo? E ele ficou aí, ó, ele ficou agora, digamos, 12, né? 12 metros de comprimento por, digamos, 3 de largura, certo? Então aqui essa parte de fora, externa, né? Ficou muito bacana, ficou pronto, as galinhas já estão para o lado de cá, certo? Já passei elas para o lado de cá, né? Olha aí onde elas estão Já estão aqui na parte nova do galinheiro, certo? Então eu vou dar a volta por lá A volta, digamos, na parte de dentro Para vocês verem por dentro como é que ficou lá Digamos, o novo galinheiro, ok? Bom, estou aqui dentro da minha casa, né? Então eu saio aqui nesse anexo, né? Isso aqui é a parte externa, certo? Aqui é a parte que eu aumentei do galinheiro, né? Aí tem essa... Aqui eu entro na parte do galinheiro, certo? Então... Esse aqui é o galinheiro convencional, né? Galinheiro convencional aqui que eu tinha... As galinhas estavam aí Como eu já terminei aqui Elas estão aqui agora No novo galinheiro, né? Que é esse daqui, né? Então eu vou entrar aqui para vocês, ó Foi feito uma portinha aí Opa! Ixi! Aqui, ó Tem essa parte aí Então, ó Já ficou dessa forma, né? Aqui tem o bebedouro Bebedouro aqui, pessoal Que eu confeccionei com um cano de 150 milímetros E eu coloquei uma boia, ó Tá vendo? Coloquei uma boia ali Elas tomam a água ali nessa parte Então nessa parte aqui Tem uma boia Que conforme elas vão tomando a água A boia vai levantando E vai mantendo a aguinha fresca para elas, né? Certo? Fiz alguns furos aí com a serra-copa Certo? Nessa parte aqui Eu coloquei um registro Que sempre, né? Elas tomando água Com o tempo Formam um resíduo dentro do cano, né? Então A cada Uma vez por semana Eu abro esse registro aqui Para fazer um escoamento da água Uma limpeza do cano Vamos usar uma esterilização, né? Para que não pegue bactéria Certo? Então A gente troca água Totalmente, né? Aqui tem a parte dos ninhos Para confeccionar Eu Confeccionei seis ninhos aqui, ó Seis ninhos, né? Elas estão aí Já botaram Algumas já botaram hoje, né? E outras estão aí já É... Botando agora, né? Tá certo? Ai, que lindo! Que lindo! Tá aí botando Normalmente aí Elas não botam todas na mesma hora, né? Não botam, sai Aqui tem duas Certo? Aí Nessa outra parte Aqui tem uma escada, ó Aqui tem uma escadinha Essa escadinha dá acesso ao puleiro Fiz um puleiro aéreo aqui, ó Eu fiz esse puleiro alto De maneira que você transita Dentro do galinheiro Sem... Sem... Digamos Sem... Sem bater a cabeça Nada, né? Ele fica Bem... Bem liberal Nessa parte de baixo, né? Que não... Não incomoda aqui Na parte de baixo, né? Tá certo? E pra você fazer manutenção No galinheiro O... O... O puleiro sendo alto Aqui ele não... Te traz facilidade Certo, pessoal? Nossa! Então tudo é uforizado aqui, ó Ó Eu coloquei uns comedouros Digamos Na altura A altura mais ou menos Que facilita aí Delas comerem, né? A ração É uma ração de postura Misturada com milho moído, né? Milho moído, né? Eu coloco 50% Ó Né? Então 50% De ração De... 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 De postura E 50% De milho moído Isso facilita com que A... O custo, né? O custo da... 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 Digamos Da criação de galinha É... Seja bem razoável, né? Certo? E... É... 50% Ele... Ele fica dentro da... 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 Digamos Do básico, né? A galinha vai continuar botando normalmente Porque ela precisa da ração de postura Pra botar Certo? E ela vai... É... Vai baratear A despesa, né? Se você colocar aí 100% De ração de postura Você vai ter um custo maior, né? Então eu faço essa... Essa... Digamos Mistura, né? De 50% Que é uma parte de ração Uma parte de milho moído, né? Tá certo? Essa parte da água aqui Nesse bebedor aqui Eu esqueci de falar pra vocês Vou aproveitar pra falar agora Então... É... Uma vez por mês aí Existe um produto, né? Certo? Um produtozinho Que você coloca Que é um... Tipo uma espécie de um remédio, né? Pra galinha E... É... É pra evitar, né? Doenças E outras coisas mais É tipo um pozinho, né? Então você coloca na água, né? Mistura E eles tomam aí Isso evita com que A galinha pegue algumas Bactérias Alguma coisa, né? Então é muito gratificante É uma... Uma boa forma de criação É rentável, né? Pessoal Aqui na minha região É... Eu coloco... É... Eu vendo ovos Em torno de 10 reais A dúzia, né? Certo? E... Então tem essa rentabilidade boa, né? Certo? Fica tudo no meu pé aqui Querem sair na foto? Ah... Que lindo Então muito obrigado aí O pessoal que tem, né? Devemos... Curtir o meu canal Deixar daí os comentários, né? E você que gosta de... De... Criação de galinha, né? Conforme eu for... Digamos... Tendo algumas... Algumas mudanças Eu... Vou passando pra vocês aí Tá bom, meus amigos? A história do Quil08 E, se vêem mais aqui Queće que tem um coração É... Um... Deixar daí sim E, se vêem mais aqui Se vêem mais aí Ai eu consegui ver Esse aquiismo Pero.. Eu... Ai eu... Donc... Eu... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto